Pergunta retórica. Para você que tem sede de conhecimento, eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar sobre pergunta retórica? E a Bíblia existe dentro das Sagradas Escrituras? Uma pergunta retórica? Vamos dar dois exemplos aqui para você que tem sede de conhecimento. Vamos crescer também um pouco em conhecimento, crescer na graça, mas também crescer em conhecimento. A Bíblia nos diz, queridos, que Sara, ela riu quando a profecia acerca do seu filho foi proferida. Quando o anjo anuncia o nascimento de Isaac. E rindo ela, o nome da criança foi chamada de Isaac, que significa riso, sorriso ou risada. Na verdade, Deus profere ali uma palavra muito forte e essa palavra eu quero trazer para o nosso entendimento como uma pergunta retórica. A palavra é a seguinte, haveria alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Interrogação. Isto ou estamos diante de uma pergunta retórica. Aí você pergunta para mim, já que estamos falando sobre pergunta. Parece que a mente dá uma travada assim, né? Mas calma, calma que você vai entender. Pergunta retórica é aquela pergunta que não se exige resposta. Você não precisa responder. Na verdade, pergunta retórica, ela tem como objetivo fazer a pessoa pensar, fazer a pessoa raciocinar. Deu para pegar aí? Vamos fechar aqui o vídeo com mais uma pergunta retórica. Está lá na carta de Paulo, aos Romanos, capítulo 8. O versículo 31 diz assim, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? É uma pergunta, interrogação. Porém, uma pergunta retórica. Deus é por nós. Ninguém, se Deus está comigo, se Deus está contigo, ninguém poderá te destruir, te deter, te derrotar. A vitória é sua, porque Deus está contigo. Deus está na tua vida. Voltando lá para concluir, lá em Abraão, lá em Sara. Existe alguma coisa impossível, Sara, que eu, Deus, não possa fazer? Ei, Abraão, existe algo demasiadamente impossível que Deus não possa realizar? Será que existe alguma coisa impossível para Deus? É por isso que o médico Lucas, escrevendo o Evangelho de Cristo, capítulo 1, versículo 37, ele diz que para Deus não há nada impossível. Quero encerrar esse vídeo te pedindo, se gostou do conteúdo, compartilha ele. Clica aqui embaixo nessa palavra compartilhar. Envia lá no perfil do seu Facebook e nos teus grupos de WhatsApp. E deixa Deus usar a sua vida para abençoar outras vidas, adquirindo assim conhecimento bíblico. Um abraço do seu irmão em Cristo, Raimundo Bispo. Um abraço do seu irmão em Cristo, Raimundo Bispo.